Esse vídeo, ele é um vídeo diferente, porque a inscrita, ela entra em contato aqui através do e-mail, vou deixar o e-mail aqui pra vocês na descrição, e ela fala que ela precisa da ajuda de vocês sobre uma situação. Oi galera da resenha, meu nome é Alessandra, sou do canal Resenha da Ale, e eu quero agradecer a vocês, porque nós somos quase mil inscritos, então, você é inscrito no canal? Veja se tá inscrito em vermelho, inscreva-se, se estiver em vermelho é porque você não é inscrito, eu peço a você que se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, é muito importante a sua inscrição, é muito importante a sua participação, comente, interaja, e eu sou muito grata por vocês estarem comigo aqui, mas certifique que você é inscrito no canal, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, ele é um vídeo diferente, porque a inscrita, ela entra em contato aqui através do e-mail, vou deixar o e-mail aqui pra vocês na descrição, e ela fala que ela precisa da ajuda de vocês sobre uma situação, então, meninas do comentário, aproveitem, dê a opinião de vocês, pra que ela possa se decidir, na realidade, ela já tem uma opinião formada, mas ela está um pouquinho confusa, então, preste atenção na história, vamos lá ajudar a nossa inscrita. Olá, meu nome é Clara, tenho 30 anos, sou solteira, trabalho em uma fábrica e faço faculdade de administração, estou quase finalizando o curso. Ale, na realidade, eu ainda tenho um, eu não tenho uma história de amor, mas eu gostaria da opinião das meninas, pois li os comentários da história da Margarida, e gostei muito dos comentários dos dois vídeos. Então, ela está falando sobre a Margarida, que na realidade é a Juliana, eu vou deixar na descrição a primeira e a segunda parte do vídeo, que é referente ao namoro com um americano, e a segunda parte é a própria Ju falando sobre o relacionamento, como que sucedeu esse encontro ou não, tá bom? Então, ela falou que gostou muito dos comentários. Eu também falo para vocês, eu gostei muito da participação de vocês, porque foi realmente importante, e no segundo vídeo, a Margarida, a Juliana, ela estava ali, respondendo junto com vocês os comentários. É muito importante, porque as pessoas, elas se importam com o que os outros pensam. E outra, alguns comentários são conselhos, né? Conselhos que a gente leva para toda a vida. Então, mesmo as pessoas me mandando vídeo e deixando no anonimato, elas comentam comigo ou no e-mail, ou no Instagram, referente aos comentários de vocês. Então, para você ver o quanto é relevante os comentários. Você fala assim, que eu já namorei alguns homens, mas não deu muito certo. Eu não quero encontros, eu não quero encontros. Isso realmente é desgastante, como você disse em alguns dos seus vídeos. É, gente, quando eu fui para o site de relacionamento, é porque eu já estava exausta de encontros presenciais. Realmente é muito desgastante, e cria uma certa ansiedade, assim, que eu não gostava de lidar. Mas também não critico, gente. É porque isso vai muito da idade da pessoa também, né? Então, o meu objetivo é encontrar um namorado online para futuramente conhecer pessoalmente, me casar e ter filhos. Mas, eu vejo muitas histórias no YouTube, boas e ruins. Porém, eu estou decidida a me cadastrar num site de relacionamento, nem que para isso eu tenha que investir dinheiro. Eu quero um site sério, e eu quero um namorado americano. Fala assim, olha... Bom, eu gostaria de saber... Eu gostaria de saber... Eu gostaria da... Você não gostaria de saber, você gostaria da opinião das meninas, né? Será que eu estou errada em querer um namorado americano? Eu percebi que na vida, muitas situações são escolhas. Por que eu não posso escolher com quem me relacionar? É... Por um lado, você tem razão. E aí, ela fala assim... Ao mesmo tempo, eu quero, mas eu me sinto confusa, com medo de estar passando uma imagem de interesseira. Mas, é a minha vida. Mas, alguém pensa como eu? Aí, ela faz a pergunta para mim. Ale, quando você entrou no site, sua pretensão era um namorado americano? Você pode me falar um pouco mais sobre isso? Obrigada, beijos, fiquem com Deus. É... Vamos lá, então. Primeiro lugar, ela está pedindo, né? A opinião de vocês, pela questão dela querer um namorado americano. Ela também diz aqui no e-mail que ela não comentou muito com as amigas dela sobre isso, né? Ela falou que ia para o site encontrar um namorado. Só que ela não falou que ela queria um namorado americano. Nem com as amigas, nem com a família. Porque ela falou assim, que ela não quer ouvir críticas, né? Porque as pessoas vão falar, ah, você é interesseira, você só quer namorado americano, por que isso? Ela falou assim, então eu preferi não comentar com as minhas amigas, nem com a minha família. E preferi mandar um vídeo, mandar um e-mail para você, para que as meninas do comentário me ajudem, né? A... não é que é tomar essa decisão, mas me encontrar nessa... 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 É... na realidade, ô Clara, é... é tomar a decisão, né? E... aí ela... a preocupação dela é, será que eu estou sendo interesseira? Mas aí ela falou um contraponto. Gente, eu... é... as pessoas escolhem tantas coisas na vida, por que que eu não posso escolher um namorado e americano? Ô Clara, eu vou responder a pergunta que você fez para mim aqui, que você fala assim... Alê, quando você entrou no site, sua pretensão era um namorado americano? Na realidade, a minha pretensão era um namorado, tá? Como eu falei, a minha amiga, ela... ela casou, né? Com um americano, através desse site. E quando ela me falou, eu fiquei... tipo assim, eu falei, nossa, dá certo. Mas eu não pensei em americano. Por quê? Porque ela e as outras duas irmãs dela casaram com pessoas do site. É... se eu não me engano... se eu não me engano, não. O marido dela era americano, o marido da outra irmã era americano, é americano. E o da outra irmã é brasileiro. Quando ela falou, eu olhei, eu pensei assim, nossa, o site funciona. Mas eu não pensei, eu quero casar com um americano, né? E só pra fazer um breve relato. O que que aconteceu comigo, na minha situação? Eu me cadastrei. E aí veio bastante pessoas falarem comigo. E eu sempre fui meio que esperta, assim, pra questão de site de relacionamento, sabe? Ficava meio assim. E, como eu falei pra vocês, eu tinha recebido pedido de nudes. Pedido de várias coisas que eu falei, nossa, nem vou dar atenção, nem dar atenção. Teve uma hora que eu esqueci. Coloquei lá na geladeira. Meu perfil ficou no site, mas coloquei lá na geladeira. De vez em quando vinha algumas mensagens. Se eu não me engano, depois de seis meses que eu estava cadastrada no site, que eu fui conhecer a produção. E, na realidade, foi ele que me encontrou. Tá? Ele mandou uma mensagem pra mim. Aí, um belo dia, eu tava lá. Falar, vou dar uma olhada no... No site, vou dar uma olhada. Aí, tinha lá a mensagem dele. Porque eu tinha praticamente desistido. Por quê? Porque só tinha curva de rio. Vocês sabem. Essa é a minha fraseologia. Essa é a minha frase. Essa é a minha frase, né? Curva de rio. Só tinha curva de rio, gente. Só tinha curva de rio. O que é curva de rio? É um... É... Aqueles rios sujos, sabe? Os rios sujos, tá? Que para sofá, privada, ventilador, colchão velho. Só tinha curva de rio. Então, pra vocês verem. É... Eu não sei como foi a experiência da minha amiga nos... No... Nos primeiros... É... Vamos dizer, nos... No primeiro tempo que ela se cadastrou no site. Eu não sei quais foram as experiências dela. Das irmãs. Mas comigo, quando eu me cadastrei, Eu fiquei super empolgada porque choveu de mensagem. Quando eu fui investigar as mensagens, Os tipos de mensagem, Eram as curvas de rio, gente. Que curva de rio pra mim. Na idade em que eu estava, né? Que era 38 anos, não dava. Não dava. Eu não precisava disso, né? Porque eu tinha um emprego estável. Eu tinha... Eu tenho meu apartamento. Eu tenho minha filha... Eu tinha minha filha praticamente estudando. Estudando, fazendo faculdade. Então, assim... Eu saí fora disso. Mas o que eu quero dizer... A Clara aqui... Ela fala que ela tem um emprego estável. Mora com os pais, né? Tá terminando a faculdade. Ela não quer... Ela não quer... Ela não tá procurando um bote salva-vida. É isso. A Clara não tá. Ela realmente... Ela quer um namorado sério. Mas ela quer um americano. Isso me lembra muito a Rosa. A determinação da Rosa. Então, assim... A Rosa aqui, ela não disse... No vídeo da Rosa, que eu também vou deixar na descrição, Ela não fala que ela queria um namorado americano. Mas ela tinha determinação. Então, assim... Será que é errado, gente? A gente determinar? Por que que a gente tem que ser escolhida e nós não podemos escolher? Porque, às vezes, a mulher é julgada, né? Por conta disso. Porque, por exemplo... Vamos dizer lá que ela queira... A Clara que ela queira um brasileiro. Branco, olho azul, 1,80m, 90kg. Será que isso é errado? Será que é errado nós escolhermos? Porque nós vamos na loja. Vai, eu vou comprar essa roupa aqui. É um vestido. E aí, eu falo... Eu entro na loja e falo... Eu quero um vestido vermelho. Até o joelho que não tem a manga. Não é uma escolha. Será que a gente pode fazer isso também em relação aos nossos relacionamentos? Igual o emprego. A gente escolhe emprego. Agora, não tá podendo escolher muito. Mas, por exemplo, você se forma... Você cria uma... Você cria um objetivo de um emprego ideal pra você... Será que a gente pode fazer isso em relação ao relacionamento? Meninas, o que vocês acham? É isso que ela tá querendo. Ela tá querendo a opinião de vocês. Será que ela está sendo interesseira? Ou será que ela tem esse direito de escolher a nacionalidade? E o tipo de homem que ela quer? Outro ponto também. Ela fala aqui que ela quer um site pago. Então, nós vamos falar um pouco... Brevemente sobre os sites de relacionamento pagos. Que eu fiz uma pesquisa. E que tem ali uma grande chance de você encontrar um relacionamento internacional. Sério. Então, eu fiz a pesquisa e tem... Eu vou deixar quatro sites no qual a internet... Na internet fala que são sites confiáveis, né? Só que eles são pagos. Eu não me cadastrei no site que eu tô casada, né? Mas eu já ouvi falar de dois desses sites. Então, vamos lá. É o e-harmony.com Todos eu vou deixar na descrição, tá? E aqui ele fala assim, ó. Sistema de compatibilidade. Que eles fazem, né? Que é o match. Relacionamento sério. Segurança. E anonimato. Aí tem outro, sim. EliteSingles.com Solteiros Exigentes. Sistema de match. E moderno e seguro. Eu não sei. Mas é isso aqui. Tem até as estrelas, tá? Ambos desses... Esses dois primeiros são quatro estrelas. O máximo são... Aqui nós temos InternacionalCupid.com Que é o mesmo. Brasil Cupid. Latino Cupid. Africa Cupid. Lembra que eu falei? São ramificações, né? Então, esse InternacionalCupid.com É... Na realidade O site Cupid.com Eu acho que ele tá muito poluído. Essa parte que é... É... Grátis. Tá? Eu acho que tá muito poluído. Qualquer pessoa tá chegando lá Se inscrevendo E fazendo as palhaçadas Que nós estamos vendo por aí. Mas também tem muita gente séria. Só que esse vídeo O que que ela falou? Eu quero sites Pago Esse InternacionalCupid.com Ele... Tem a parte paga. Então, pra vocês que estão NoCupid.com Tenta... É... Migrar pra parte paga. Provavelmente, vocês vão encontrar Pessoas sérias, né? Por quê? Porque... Gente, quem dispensa De um dinheiro De um cartão de crédito Pra pagar um site de relacionamento Eu não acredito Eu não acredito que tá ali Pra pedir nudes Mas... A gente nunca sabe Ser humano é ser humano Tá? Então, aqui... A gente vai pro último Que é o... Christian... Christian... Christian Mengli Eu vou deixar na descrição .com Fala assim, ó... Solteiros e solteiros e solteiros Estrangeiros cristão É... Ambiente seguro e sério Fórum de comunidade católica Então, aqui... É um site de relacionamento Internacional Que... É... São de pessoas cristãs É... Tá falando comunidade católica Mas eu acredito que é cristão Cristão... Cristãos No geral Então, é... Eles falam Que esses quatro sites Eles são seguros Mas lembrando, nós estamos falando da área que é paga, tá? Então eu vou deixar na descrição, eu só usei, eu usei na época o Brasil Cupide, que foi praticamente há seis anos atrás, hoje tá tudo diferente. Meninas, então eu vou deixar com vocês aí nos comentários o que vocês acham da Clara querer um americano. Então, comenta também sobre a experiência de vocês, né? Se vocês teriam a mesma atitude da Clara, se vocês pensam dessa forma também, se vocês se preocupam com a opinião das pessoas, ou vocês têm algum outro direcionamento pra ela, porque ela está determinada a ter um namorado, só que ela diz que ela quer americano. Então, a gente tem a história aí da Rosa Colombiana. Ela casou com um colombiano e tá feliz com a família dela, com o filho. E é isso. Peço a vocês que ajudem a Clara nos comentários. Então, eu agradeço por vocês terem ficado até o final. Tô muito, muito, muito feliz com todas as meninas. Vamos chegar aos mil inscritos, me ajudem. Compartilhe o vídeo, compartilhe o vídeo com aquela sua amiga que gosta de ouvir histórias. Compartilhe o vídeo com a sua mãe que gosta de ouvir histórias. Vamos disseminar aí esse canal pra todas as pessoas, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau. Clara, muito obrigada pelo seu e-mail. Tchau, tchau. Tchau, tchau.